Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com vocês? Pois é gente, a notícia é séria, acabou de ser confirmada pela assessoria de imprensa do evento, tem uma informação oficial, a Brasil Game Show 2020 foi adiada para 2021, ou seja, neste ano de 2020, eu não sei em qual momento e qual data você está assistindo esse vídeo, mas no ano de 2020, por conta aí da Covid, da pandemia, essas coisas todas, o evento foi adiado para exatamente a mesma data de 2021. Quase todo ano a BGS acontece próximo ao dia das crianças, no dia 12 de outubro, então eles simplesmente mantiveram as mesmas datas e colocaram para o ano que vem. Bem, antes de eu falar de ingressos, essas coisas todas, vamos ver ali a nota oficial da BGS, eu estou aqui na tela com o site da BGS, é o site oficial brasilgameshow.com.br, e eles dizem o seguinte, a Brasil Game Show anunciou o adiamento da BGS 2020 em decorrência da evolução do Covid-19 no país. O evento estava programado para acontecer entre os dias 8 e 12 de outubro, no Expo Center Norte, e foi transferido para os mesmos dias de 2021, ou seja, a próxima BGS vai ser dos dias 8 a 12 de outubro de 2021. Então, desde março, quando a Organização Mundial da Saúde declarou o estado de pandemia, a equipe da Brasil Game Show acompanha os esforços no país para combater o novo coronavírus. se solidariza com as famílias das milhares de vítimas e torce pelo controle da doença. Tem sido meses de expectativa, trabalho e vontade de oferecer um pouco de diversão e lazer. Adiar a 13ª edição da BGS para 2021 foi uma decisão difícil. Foram ouvidos visitantes, expositores, parceiros, patrocinadores, colaboradores e equipe interna. Apaixonados por games, todos gostariam de estar juntos novamente, mas nesse momento triste e sem precedentes, essa era a decisão responsável a tomar pensando na saúde e no bem-estar de todos. Em um cenário de incertezas, a BGS optou por não surpreender patrocinadores, públicos e expositores com mudanças repentinas que inviabilizem o planejamento e a organização, provocando assim ainda mais decepção e transtornos em um ano já tão difícil para todos. Então, quer dizer, gente, deixa eu mudar a câmera aqui que é importante eu explicar isso, né? Não é só a questão de fazer o evento na data ou não. Os expositores que têm aqueles estandes bonitos, aquelas estruturas, às vezes têm brincadeiras, então tem que... Vou trazer o microfone mais perto aqui. Tem que contratar gente, tem a montagem do stand, tem os seguros que têm que ser feitos. Se você vai trazer visitantes, tem as visitas, comprar passagem aérea, hospedagem. Então, se de repente eles mantêm o evento em outubro e em setembro, eles descobrem que não ia ter como fazer por alguma determinação legal, ou por um, sei lá, claro que não vai acontecer, mas por eventual avanço extra da doença inesperado, aí todo mundo ia ter que cancelar a fornecedora, ia ser pior ainda. Então, cancelar agora, né? É triste porque eu estou falando aqui de eletricistas, montadores, empresas de alimentação, empresas de expositores e modelos. Toda essa galera trabalha na BGS, isso movimenta uma grana, né? Hospedagem, passagem aérea. Quando você vê um evento desse como a BGS, tem muita gente que ganha dinheiro ali. Tem os senhores e as senhoras que trabalham na manutenção e limpeza do local, tem as pessoas que servem alimentos para as pessoas que estão trabalhando, é muita gente envolvida. Eu entrevistei alguns organizadores de eventos corporativos como a BGS, eles me falaram que num evento desse tipo, às vezes, usa 60 fornecedores diferentes. Então, é claro que a gente lamenta, né? A BGS é o maior, mais importante evento gamer de toda a América Latina, mas me parece que é o mais prudente, não só pela segurança dos visitantes, é claro que isso é importantíssimo, mas também para garantir aí a segurança de todo mundo que investe no evento e de não ter que cancelar as coisas em cima da hora, né? Então, é uma decisão que impacta os dois lados, né? Os patrocinadores e participantes, mas também me parece ser uma decisão muito sábia. Mas, bom, você comprou o seu ingresso, né? O que você vai fazer? Aí você tem dois caminhos, né? Então, os visitantes que já adquiriram os ingressos para a BGS 2020 têm as suas entradas garantidas na 13ª edição da Brasil Game Show em outubro de 2021. Ou seja, se você quiser guardar o seu convite, ele vai valer para o ano que vem, mas com alguns benefícios que eu já vou te contar. Eles contarão com bônus e benefícios exclusivos, o que eu falei, o super ingresso cujos vantagens estão detalhados nessa página. No aquecimento para a 13ª edição acontecerão várias atividades digitais cuja programação será detalhada nas próximas semanas, então deve ter aí talvez alguns seminários online, algumas lives, alguma coisa nesse sentido. Bom, e aí você deve entrar, caso você queira receber o seu ingresso de volta, você vai entrar aqui na página da BGS, né? BrasilGameshow.com.br e vai clicar aqui em suporte. Mas eu estava vendo que, né? Porque os ingressos da BGS são processados por uma empresa terceirizada, então você vai ter que entrar em contato com essa empresa terceirizada e pedir o ressarcimento. Bom, vamos supor que você guardou o ingresso, daí tem esse tal do super ingresso. O que ele vai oferecer para você? Eles estão falando aqui, né? Um super ingresso colecionável, desconto na loja oficial da BGS, entrada diferenciada, conteúdo digital gratuito, garantia do menor preço, livro oficial digital, cortesia em revistas especializadas, acesso preferencial no BGS e esportes, e descontos em parceiros e expositores. Então, se você optou aí por ficar com o ingresso para o ano que vem, você vai ter esses benefícios aqui. Senão, você vai entrar em contato com a empresa que gerou os ingressos e vai pedir o ressarcimento. Essas informações mais detalhadas estão dando aqui no Instagram da Brasil Game Show. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente está aqui no Instagram oficial. É claro que as pessoas estão preocupadas, essas coisas todas. E aí, então, está aqui, que eu acho que é uma informação importante passar para vocês. O Henrique aqui, o Guia Henrique 23, perguntou, quem optar pelo reembolso terá? Acho que é uma informação importante, né? Daí a Game Show respondeu aqui, Espero que sim, peço por favor. Olá, tudo bem? Espero que sim. Estou gravando ao vivo e rápido aqui, viu, gente? Porque você tem esses e-inhos, mas vamos lá. Olá, tudo bem? Espero que sim. Peço por favor que a gente se contato com a Ingressi. Está vendo? É uma empresa terceirizada. Empresa responsável pela venda e disponibilização dos ingressos. O e-mail é contato.ingresse.com Então, se você optar por pedir o reembolso do ingresso, você vai mandar esse e-mail aí que eu acabei de ler e depois a empresa vai entrar com você e passar os procedimentos de reembolso. Bom, o que eu tinha de informação é isso, né? Como eu disse para vocês, a gente fica chateado, mas entende. E na minha modesta opinião, eu acho que é a decisão mais acertada nesse momento, por toda essa complexidade que eu acabei de falar. Eu participei das últimas seis BGS, gosto muito do evento, sempre fui muito bem recebido e tratado em todos os stands, todos os eventos, várias entrevistas que marcaram a minha carreira foram feitas na BGS. E eu desejo de verdade que a nossa comunidade gamer possa se encontrar em 2021 mais ativa, com um ambiente, um cenário mais saudável e seguro para todos nós. E vou aqui desejar uma boa energia aí para a galera da organização da Brasil Game Show, para eles também como empresários, pessoas que trabalham na equipe, tudo. Não deve ter sido uma decisão fácil, então meu abraço para todos eles. E assim que eu tiver mais informações desses eventos digitais, dessas novidades, o que vai acontecer aí de BGS, com certeza eu virei aqui falar para vocês. Bom, vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá.